Eu moro no paraíso Esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Tira o pé, tira o pé, tira o pé Sai do meio, sai do meio Pra casar com a Gabriela Pouca coisinha me falta Tá faltando o paletó O sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Tira o pé, tira o pé, tira o pé Sai do meio, sai do meio Tira o pé, tira o pé